Fala pessoal, beleza? Rafa Nunes aqui na área pra mais um vídeo, mano. Nossa, tentei mudar um pouquinho, né? Mas enfim, hoje a gente tá aqui com o rap do Myo Morales, que é o Spider-Man do PS4, né? Eu ia falar PS4, mas enfim, meu dever me chama do, mano, Iron Master, mano. Tu é fora bagarai, continua, continua. Enfim, gente, antes de mais nada eu peço que deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal aí que a gente tá rumo a 100 mil inscritos, mano. Agora ninguém nos para, mano. Ninguém nos para. Só a polícia, mano, e o YouTube. Mas enfim, na moral, se inscreve aí, comenta o que tu acha dos apps do Iron Master e qual o teu favorito. Porque eu confesso, mano, do Todoroki que ele fez, eu reagi com aquela... Que delícia, mano. Que delícia. Eu acho que já é um dos meus favoritos, mudou uma vibe assim de anime que ele não faz, né? Não fazia, né? Que aí é dica pra fazer mais, né? Enfim, eu curti a Fu. Então confere aí no canal e confere no canal dele também, se não assistiu. E era isso. Então bora pra telinha de react. Então deixa o teu like, se inscreveu no canal, comenta aí. Não esquece, gente. Bora lá. Já estamos aqui. Eu sempre esqueço de botar, né, mano? Mas já deu. Já estão aqui, mano. Tirar a musiquinha e só aproveita, mano. Bora lá. Letra do Papyrus, né, mano? Eu ainda acho que é a mesma pessoa, mano. Na moral. Caraca, mano. É muito boa essa vibe. Caraca, mano. Com a força do meu corpo E ter me ensinou a sempre Procredir As responsabilidades que irão te seguir Mas eu preciso mostrar pra mim mesmo o que consigo Assim aparece um novo inimigo Inter fora da cidade É meu dever e vontade Proteger esse lugar e todo o seu povo Não lemão pessoas que estão sofrendo esse ataque Não tem um velho Homem-Aranha Caraca, mano. Caraca, mano. Mano, sensacional, famílio E essa roupa do Mario Morales ficou fora, bagarai Porque agora meu teu filho Me chama O Homem-Aranha O Homem-Aranha Underground Por toda essa cidade Não sei qual é o motivo que os guia Mas a ponte sofreu aquele ataque Descobriu que o membro deles é minha própria amiga Então aquilo que os motiva É levar ao Roxxon à destruição Porque Vim está envolvida As atitudes da empresa Mataram seu irmão Entro no Roxxon pra procurar As provas pra incriminar Mas nesse momento que eu invadi Alguém surgiu pra poder me impedir Cantuno não quer me parar Ele quer me ajudar Porque ele mostrou o seu nome Eu percebi que Cantuno na verdade É meu propósito Mas no Disney Falhei pra Underground Entrei com o plano deles Está prestes a começar Caraca, mano Não vai me matar Sabe como eu sei disso Eu não sou só o Homem-Aranha Eu sou seu amigo É um país Só pense E olhe pra frente Enquanto eu estou tentando Prova o meu valor Essa cidade Caraca, mano Porque eu sou Posso parar Porque agora meu teu filho me chama Minha esperança está em mim O Homem-Aranha Nota 10, Samuel Nota 10 Não posso parar Porque agora meu teu filho me chama Minha esperança está em mim O Homem-Aranha Posso resolver De uma vez por todas Ela vai matar um monte de pessoas Quer fazer minha cabeça Tio Não posso ser quem você quer que eu seja Você mentiu pra mim Nada disso Eu sei que preciso ser melhor que isso Me escuta Não quero lutar A explosão que vai causar É maior do que imagina Me perguntar Porque eu não desisto É que eu sou o Homem-Aranha E eles contam comigo Eu vou absorver a explosão Ela olha pra mim Lembra do irmão Finalmente entender por qual motivo eu luto E pra salvar a cidade Vamos morrer junto Caraca, mano Caraca, mano Iron Master na cidade Mais um rap Que match, família Caraca, mano Eu sinceramente Eu achei sensacional, gente Assim, ó Ah Eu adoro quando tem essa transição De, tipo Tá indo no ritmo E aí ele começa E o seu poder Começa a ir mais rápido, mano Não sei se vocês estão entendendo O que eu quero dizer Mas eu acho sensacional Essa mudança De, tipo Num ritmo Daí tu acelera, tá ligado Daí eu acho muito legal Essa coisa Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Iron Master é nóis, né Eu sigo ele no Instagram Então eu vejo as malemolências dele Então Eu tô demorando um pouquinho Pra trazer Porque Desculpa, mano Eu sei Eu tenho que trazer Logo em seguida Que ele traz o negócio Mas é muita coisa Que eu tô fazendo Então tá complicado, gente Tá complicado Mas enfim Tô trazendo Do Papyrus também Que é sensacional Então eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Então deixa o seu like Valeu Falou e fui